Você foi descoberto pelo Jô Soares? Não, na verdade. Eu me descobri pelo Jô Soares. Mas eu fui no programa dele, pedi pra ir lá na frente fazer uma cena. Você tava na faculdade. Eu tava na faculdade. E ali eu descobri o que eu queria fazer na vida. Mas não aconteceu nada com o Jô. O ensaio foi no programa. O ensaio foi ali no programa. E aí saí de lá, eu fui morar no Rio. Fiquei três anos fazendo curso de teatro na Cal. Aí fiquei um ano em cartaz no teatro. Aí o Sherman que me descobriu. Maurício Sherbro, que foi ver no teatro, me chamou pra escrever pra Globo. O que que foi nessa época? Foi o Zorra. O Zorra Zatá? Foi o Zorra. E aí foi um dilema muito grande na minha vida. Vou pro Zorra, não vou. Porque não era muito a tua cara? Não era a minha cara, mas eu adorei fazer o Zorra porque eu aprendi muito lá dentro. Tinha uns mestres lá. Quais são os próximos projetos? O que que tá na hora? Eu tô fazendo o Porta Fora, que é um programa de viagem que eu faço na internet, que passa no Multishow também. Muito bacana. É bacana, né? Com a Usanarela. Muito engraçado. E eu vou lançar a segunda temporada ano que vem, a gente vai filmar agora. Porque eu já tô. E o meu passado quando ainda vai pro Rio, pra peça. Vou ficar o ano todo em cartaz lá. Então... Você não se perde? Não. Por exemplo, hoje você tem dois, seu show de stand-up e uma peça de teatro. São coisas completamente diferentes, públicos diferentes. Você não embaralha os textos? Fala uma puta confusão? Não, eu nunca embaralhei, não. Engraçado. Eu acho que eu tenho tudo muito compartimentado na minha cabeça. E o seu passado? Te condena? Qualquer pessoa que viveu os anos 80 está sujeita à condenação absoluta. Por exemplo? Ah, de roupa. Eu era nerd. Eu jogava RPG, adorava. Mas eu gosto muito de jogar. Eu gosto de jogo tabuleiro, de escape room, eu gosto dessas coisas assim. Você brincava de War? Jogava War, Banco Mobiliário. Eu criava jogos. Ah, é? É, com a minha família. A gente jogava muito Scotland Yard. Eu gostava de vários tipos de jogos assim. Você já peça um nerd, filho? Então, supostamente, já. E eu acho filho dá muito trabalho. Filho é uma responsabilidade muito grande. E agora, eu acho tão... Porque a sua vida acaba e vira uma outra vida. Agora a sua vida é para aquele ser, aquela criatura que está nem aí pra você. Você fala, não faz isso. Ele faz. Você fala, mas eu pedi pra não fazer isso. Ele continua fazendo. Então, filho é uma coisa assim. Eu já quis. Na minha época, eu queria ter quatro filhos. Queria ter um monte. Queria adotar, não sei o que. Aí agora eu tô na época que eu não queria ter zero filhos. Eu quero ter zero filhos. Eu acho que eu vou acabar tendo filho. Eu gosto muito de criança. Eu sou muito de criança. Mas, a princípio... Você tá namorando? Tô namorando, tô namorando. Firme, não? Firme, firme. Bom, eu sou namorador. Fábio, dá o serviço das duas peças aqui em São Paulo. Boa. Quem quiser? Tá acabando. Acaba no final de novembro. Meu passado me condena. A peça, sexta, sábado e domingo, às nove. E fora do normal, meu show só no estandar vai ser sábado e domingo, às onze. Então, quer dizer, quem quer vir já pode fazer a dobradinha, dose dupla direto. E em janeiro, tô indo pro Rio de Janeiro. Aí vai ter a terceira temporada do Tudo Pra Ode Ais. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. Ah, com a Tatá. Com a Tatá, né? Que eu imaginei. Esse programa é muito engraçado. É, muito divertido. Vocês dão um casamento perfeito. Muito, né? Eu fico super feliz porque a Tatá é genial. E ela bate uma bola muito boa. Agora falta a Dani Calabresa entrar no meu radar aí. É? É, que ainda não conseguimos trabalhar juntos. Mas vocês estão conversando? Não, tanto, porque a gente sempre quer fazer alguma coisa junto, mas não rola ainda. Você tem seis milhões de seguidores no Twitter. Quase cinco no Face. Mais de cinco no Face. Acho que um milhão. Mais de um milhão no Instagram. Ou seja, já dá aí uns doze. Já dá pra conversar com o pessoal, né? As pessoas gostam muito de você. Ah, isso é legal. Acho que as pessoas simpatizam muito com o trabalho. Assim, elas gostam do que elas veem. É, eu tento sempre estar atento ao que o público tá falando também pra... Pra... Entendendo o que que eu tô fazendo. Assim, isso é muito legal. Eu não recado pros doze milhões que estão tivendo. Continua aí firme e forte. Converso muito com todo mundo pelo Facebook. Respondo as pessoas. Então, eu tô esperando. Eu faço muita promoção. O pessoal ficar junto. E aceito sempre muitas sugestões. Então, vamos continuar aí nessa nossa amizade aí. Bom, eu tenho que acabar essa entrevista porque ele vai entrar. Vai começar a peça. Vai com o palco. Já tem público lá. Já, já deve estar lotado o teatro. A gente tem que encerrar. Já tocou três vezes a campanha. Não vou atrapalhar. Te agradeço muito. Obrigadíssimo. Obrigado por vocês terem recebido aqui. Obrigado todo mundo. Imagina. Gente, Pig Pong fica por aqui. Até o próximo programa. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.